Orando com Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinto dia da nossa novena, Maria, passa à frente. E hoje nós pedimos, Maria, passa à frente da minha casa. Já pedimos saúde, já pedimos trabalho, já pedimos que ela passe à frente das nossas finanças, da nossa vida. E hoje pedimos, Maria, passa à frente da minha casa. São Boaventura dizia, Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisto conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Peçamos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você precisa que ela passe à frente da sua casa? Então rezemos com fé, aladainha, Maria, passa à frente da minha casa. Da minha casa, Maria, passa à frente. De quem entra e de quem sai da minha casa, Maria, passa à frente. De cada cômodo da minha casa, Maria, passa à frente. De cada pessoa que passa em frente à minha casa, Maria, passa à frente. De toda notícia e correspondência que chega à minha casa, Maria, passa à frente. De tudo que existe em minha casa, Maria, passa à frente. Dos meus animais de estimação, Maria, passa à frente. Dos meus vizinhos, Maria, passa à frente. Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria, passa à frente. Para que sejamos poupados das inundações, raios, tempestades, tremores e ventos fortes, Maria, passa à frente. Para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem, Maria, passa à frente. Para que as pragas e as maldições não tenham vez, Maria, passa à frente. Para que sejamos guardados da inveja e dos ciúmes, Maria, passa à frente. Para que sejamos guardados do mal-olhado e dos maus agouros, Maria, passa à frente. Para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria, passa à frente. Para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos, Maria, passa à frente. Para que nem cheguem perto de nós as malvadezas humanas, Maria, passa à frente. Para que os anjos maus batam em ordem de retirada de nossa casa, Maria, passa à frente. Para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria, passa à frente. Para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria, passa à frente. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando. Vai serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder do teu filho Jesus, podes resolver as coisas mais difíceis e impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na certeza de que Nossa Senhora protege a nossa casa, estende a tua mão como filho e filha de Maria e peça a bênção dela. Já estou com as mãos levantadas e junto com você nós pedimos bem... Entra agestellt! ...